Ô, Álvaro, e aí, beleza, essa agência veio, você tinha quantos seguidores, mais ou menos? Ah, eu acho que eu já tinha uns 120, 130. E aí, na pandemia, que estourou mais ainda, né? É, mas isso foi na época, tipo, 2018, 2019, a pandemia foi 2020, né? Eu tive um ano aí, ganhando seguidor, acho que com o ano de Instagram, que eu, tipo, que viralizou o vídeo, foi o dia que eu comecei. Né, a ver aquilo como trabalho, que eu troquei a faculdade, que meu pai me apoiou também, meu pai me disse assim, Ai, tá doido, grava vídeo, vai dar dinheiro? Você me apoiou, tipo, ó, esse cara aqui é uma pessoa boa, é o Igor, que é meu empresário hoje em dia. Vai nele, meu pai leu todos os contratos lá, tá certinho. Aí, na época, eu ganhava um salário, não era, tipo, que nem é hoje os porcento, era um salário fixo, e o que viesse era pra eles, entendeu? Entendi. Se o que eles ganhassem e passassem tal valor, aí eu ganhava um porcento a mais, mas era um salário fixo. Ah, por quanto tempo você ficou lá? Nisso, nesse contrato, passei um ano, ou seja, quando eu tinha uns, até uns 300 e pouco, eu ganhava um saláriozinho ainda. Aí, depois mudou, agora a mamãe tá ganhando. E aí, você ficou sozinho? Tá rica? Como que é? Não, eu tô com eles ainda. Ah, você só mudou o tipo de contrato? O tipo de contrato, é, mas eu com eles. Ah, entendi. Porque, mesmo com isso, assim, tem vezes que eu não fazia publicidade, tem vezes que ela só permuta, então... Compensava? Não, compensava, às vezes, sabe? Claro, o começo. Oi, tem muita gente que no começo, tipo, só fica na permuta, né? Não, gente, lá em Maceió, não é valorizado essas coisas, assim, tá sendo valorizado agora. Mas, na época, ah, o povo mandava um sanduíche, uma pizza, esperava que a pessoa postasse uma foto com um sanduíche, assim, no feed, sabe? Pelo sanduíche. Dez stories. É, ninguém valorizava muito. Era tipo um carrinho de picolé que pagava cinco reais, sei lá, umas coisas assim. Aqui em São Paulo, acho que não chegou a ser assim, né? Mas que, tipo, aprovador com dez looks e o look era seu, não dava dinheiro, entendeu? Aham. Era. Aqui começou assim também, a gente começou assim. Ah, mas há muito tempo atrás, né? É, uns dez anos atrás. Dez anos atrás. É, eu lembro que a Jiquei já fez presença por 150 reais e dois xamancos. Dois xamancos. Dois xamancos, sabe? Pra lá do estilado. Mas eu lembro, é muito assim. Da Lout? Eu sofri. Sofri real. Da Lout? A Bruna já querendo fazer publi, né? Da Lout? A gente vai ter de masculino também, pra você dar... É, verdade. É, eu quero. Eu amo roupinha. Vamos mudar isso aí, hein, Lout? Eu gosto. Eu preciso fazer sapato masculino. Qual foi a sua primeira publi? A primeira publi foi um... Nem podia na época, eu acho. Se for encaçar aí, capaz de processar. Mas foi um... Uma caixa com seis cachaça. Sério? Juro. Publi, publi? Não, foi a pergunta. Aí eu postei a foto do físico da cachaça. Você ganhou quantas cachaças? Seis. A cachaça era trinta reais. Eu loutia trinta reais só na cachaça. Dei uma foto no fim de ainda, que é eu no carnaval segurando a cachaça, assim, ó. Ah, mas tá segurando, tá tudo bem. Ah, você arquivou. Não, é porque só pode fazer propaganda com vinte e cinco, né, de cachaça. Ah, é verdade. É, vamos mudar de assunto. Vamos lá. E essa foi ganhando dinheiro, é. Ganhando dinheiro, eu acho que foi... Dinheiro de verdade, assim, eu acho que foi numa agência de inglês, lá de Maceió. Ah, foi de lá. Que legal. E teve alguma marca, assim, que você trabalhou e você falou, caraca, tô trabalhando com essa marca, tipo, meu sonho. Não é falando porque tá aqui hoje, mas o iFood. AiFood, é. É verdade. O iFood, tipo, é uma coisa que você faz todo dia, que você nunca se imaginou fazendo propaganda daquilo. A Richestia também, que eu fiz a campanha de biscoito. De quê? A Richestia, aquele jogocinho daqui, o wafer, sabe o que tem? Que a gente via na TV passando, nunca imaginei. Nossa, não... Será que é a... Da Amori, Amori. Não, isso é os waferzinhos. Ah, tá. Por quê, burra? Ela tá fingindo, ah, tá. Ó, Richestia, não fecha com a burra. Ah, não, mas assim, se me apelha tentar, eu... Eu conheço agora. Manda os wafer lá pra ela e manda ela pra achar no fim, na segurada do wafer. Tchau, tchau, tchau.